E gols entre Botafogo e Corinthians, 4x4. Luiz Fernando fez o primeiro do Corinthians, 1x0 pro Timão. O segundo do Corinthians foi bem transado, cruzamento da direita, no repique a bola subiu para César marcar. Corinthians 2x0. Ai, o irmão de Sócrates bateu bem a solta, mas o Valdir Pérez ajudou um pouquinho, né? Botafogo 1, Corinthians 2. Bola na área, Lima carimbou o travessão e na sobra ele mesmo fez. Corinthians 3, Botafogo 1. Ei, sempre ele, viu o goleiro Valdir Pérez adiantado e colocou. Toque com categoria, Corinthians 3, Botafogo 2. Pênalti a favor do Botafogo, e quem cobrou? Foi Raia, claro. Bola de um lado, Valdir do outro, do placar. 3x3. Na cobrança de um escanteio, mais um do Botafogo. E você sabe quem fez? Foi Raia, e ele de novo, era virada. Botafogo 4, Corinthians 3. O Corinthians não se entregou e chegou a empate neste gol de Luiz Fernando. Placar final, Corinthians 4, Botafogo 4. E aí E aí E aí